Bom gente, hoje é 26 de dezembro de 2021, teve uma chuva assim aqui, vê a situação que ficou a minha rua aqui, olha aqui a situação, olha a situação da minha casa aqui, tá vendo? Eu tô dizendo o que? Porque quando se contrata uma empresa tem que ter responsabilidade, olha a situação da minha casa aqui, cadê? Liga a luz aqui, vai, vê a situação da minha casa aqui, gente, vê só, aqui é a minha sala de espaço, alagada d'água, tá vendo? Alagada de água a minha casa, tapetezinho todo molhadozinho, tudo sujo, tudo alagado, vou mostrar agora a casa do meu compadre Edvaldo, vou mostrar agora a casa do meu compadre Edvaldo, o Lery não fica o ar de mim não, bicho, fica não, agora aqui eu tenho que mostrar isso, isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito com a comunidade, cadê tua casa comadre? Deixa eu mostrar aqui a casa da minha comadre Célia, meu compadre Edvaldo, ó, olha aqui ó, a casa da minha comadre Célia, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a casa da minha comadre Célia, ó, toda cheia d'água, olha aqui ó, a gente pisando n'água, tá vendo? Olha, isso é dentro da casa dela, viu? E tá mais pouco, porque a minha brilha ali na frente, ó, ó, ó a minha geladeira onde tá, ó, em cima da mesa. Tá vendo, Lery, como é que tá a geladeira da minha comadre? Cê tem que tomar providências, viu? Isso não pode continuar assim, não. Como é que se contrata uma empresa e não se contrata um engenheiro pra fazer um calçamento digno? Como é que pode um negócio desse? Me perdoe, você é meu amigo, agora eu tenho que dizer a verdade. Uma merda que não tem engenheiro, não tem nada na vida, na prefeitura pra fazer. É. O que acontece é isso aqui, nunca vi fazer um calçamento com areia de Alcantil, com areia fina, nunca vi. Pois é, então... Qualquer coisa vem falar com eu. Tá vendo aí o depoimento meu cumpadre é de volta aqui, tá vendo? Qualquer coisa vem falar comigo, é o que tô dizendo. Uma prefeitura que não tem engenheiro pra fazer um calçamento. Se faz um calçamento com areia fina, que eu nunca vi. E fazer a queda só... E o meio da rua. Pular das casas da pessoa, eu nunca vi na vida. Toda vez que chove, alaga as casas todinhas. Quem tá falando é de volta, pode vir falar comigo. Pronto. E eu tô endossando, Carlinhos Coló. Vou mandar pra você e tomar as providências. Pronto. Aqui, Fátima, Branco, São Testemunhos também, tá vendo? Vou mandar pra Lery isso aqui. Eu não posso ficar assim, não. Eu não posso mandar de jeito nenhum. Porque aqui no calçamento era pra ter uma drenagem. Drenagem aqui não tem não, Carlinhos. É. Eu conversei até com o engenheiro da caixa aqui. Porque eu não sabia nem quem era. Aí a situação... Cinco chuvas, cinco chuvas. Quatro vezes entrava o da casa de volta. As drenagem mesmo daqui? As drenagem que ele tinha não é essa daqui? O engenheiro disse que vai fazer a drenagem ali. Quando? Mas ele disse que a drenagem é essa daqui. O engenheiro vai fazer a drenagem aqui de quando? Quando? É. Aí toda vez que chove a situação aqui, ó. A situação é essa. É. E a de volta? É, a minha casa tá largada. A de volta tá pior do que a minha. Pessoal aqui, ela não quer a drenagem, tem pedrinha geladeira. Olha aqui, ela vai. Lero, olha aqui a minha casa. Peça pra mandar a ideia que eu vim olhar a obra que eles fizeram? É o quê? Peça pra ideia que eu vim olhar a sua casa como é que tá? A minha não, a minha tá, ó. Peça pra vim olhar a sua agora. E a de volta? É. Peça pra vim. Tchau. Tchau.